É outra vaquinha aqui bonita, o leite tá pingando ali gente, olha aí ó É pingando e derramando Outra bezerra aqui gente, bonitinha Legal, bonita mesmo Essa tá solteira Amorjada Ela teve alguma cria já? Não, eu não vi Já teve já Mais três bezerrinhas gente, olha aqui ó Essa aqui meio malhadazinha Aí mais uma aqui com bezerra Tudo com bezerra no pé Essa aqui é a primeira cria? Primeira cria Primeira cria e o leite dela, mais ou menos Olha as cabras aqui que bonita gente, olha a cabra leiteira Linda mesmo Olha essa aqui, olha Olha o bração dela aqui que bonito, olha Um detalhe aqui ó Nove litros Nove litros de leite Olha o bração aí da vaca Um bezerrão aí, ó, com bezerro Primeira cria Tá pedindo quanto não é? Aí A obração da vaca A base de 18 litros Aí pessoal, nós iniciando aqui mais um vídeo Na feira de vaca, novilhas, garrotas, bezerras Hoje é dia 23 de outubro de 2020 Sexta-feira, feira de capoeiras Já vamos pesquisar o preço aqui pra vocês Ver o leite Ver quantas crias tem, as vacas e a obração Mostrar pra vocês a partir de agora Joga o vídeo aí menino, se inscreve Deixa o seu like aí, ajuda a gente no canal, viu? Joga, 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 joga A nuviona bonita aqui, gente, ó Mais uma vaca aí, a nuvia Aqui a ubração dela Só que o bezerro mamou É um bezerro só dela, né? É um bezerro O bezerrinho lá É quanto ela no vídeo tá pedindo? É seis mil Seis mil reais, ó Seis mil reais com bezerro Na base de quinze litros de leite Que o bezerro mamou, né? Mamou, gente, daí sabe, né? O bração fica menor Como o bezerro mamou Segundo o dono aqui, ó Pedindo seis mil reais, ó Seis mil reais Três bezerrinhas, gente, ó Aqui, ó Essa aqui meia malhadazinha Aqui mais escurinha A outra Olha lá a outra bonita ali também, ó A outra vermelhinha Castanha Rapaz pedindo, é mil e quinhentos reais Cada uma aí, ó Mil e quinhentos Bezerrinha Bezerrinha novinha Mil e quinhentos reais Uma pela outra Olha a castanha lá que bonita, ó Um detalhe aí Três bezerrinhas Vou pegar uma vaquinha aqui com a bezerra É o bezerro, bezerro? Macho Bezerrinho, bezerro macho Aí a vaca aqui do rapaz Dá uma olhada aqui na obração É a primeira cria, hein, mano? É a primeira cria, o leite dela Oito litros Oito litros de leite aí, gente A vaquinha de oito litros de leite na espuma Com bezerrão aí, ó Com bezerro Primeira cria Tá pedindo quanto nela, irmão? Pedindo quanto? Quatro mil e quinhentos reais, ó Quatro mil e quinhentos reais aí com bezerro Dá uma novilhona aí, gente A morjada aqui, ó Bonita Pedindo quanto nela, hein, irmão? Cinco e seiscentos Cinco e seiscentos Essa é bonitona, hein, gente, ó Cinco mil e seiscentos reais aí a morjada Pra preparar aí pra vaca topada Cinco e seiscentos Aqui mais umas bezerrinhas, ó Seis bezerrinhas a mil e oitocentos reais Uma pela outra Mil e oitocentos aí, bezerrinhas Agora poeira não falta não Olha poeira aqui, ó Poeira danada Eita É urso, é urso Olha o bração aí da vaca Vaquinha de primeira muda, nova Quanto é, ela tá pedindo quanto é o valor? Sete mil e quinhentos reais Essa é bonita, gente, ó Primeira muda, bonita Sete mil e quinhentos Bezerrinha de raça, assim, é um pouco mais caro Topado mesmo Sete mil e quinhentos a vaquinha Aqui mais duas bezerras Duas bezerrinhas aqui, ó Rapaz Aí pra quem gosta das bezerrinhas Das fêmeas As garrotinhas Quanto essa aqui tá pedindo, hein, irmão? 3 e 100 Três mil e cem reais, né Duas bezerras, três e cem As primeiras Rapaz, vendeu a vaca agora aqui, hein Três mil e duzentos reais Três e duzentos Vendeu, foi? Três mil e duzentos, hein Os dois? Com bezerra, os dois, foi os dois? Três e duzentos, hein Aboleite dela, mais ou menos? Nove litros Nove litros de leite Três e duzentos O cara vendeu bem aqui, ó O preço, mano Comprou bem aí, ó Bezerrão Aqui é o bração dela Muita gente aqui na feira Feira diferente de sexta-feira passada, viu? Sexta-feira passada tava diferente Segundo aqui alguns compradores Hoje a feira tá meia fria Enquanto tem menos gente aqui botando preço Menos gente comprando Aí o pessoal chama a feira de fria, né? A meia danada por aqui, ó Vamos dando um giro aqui Passando aqui no meio da agarrotada Aqui uma imagem mais do fundo lá pra vocês Com certeza aqui É uma das maiores feiras, gente De Pernambuco Aqui é grande, aqui é grande Topado aí, ó Topado mesmo de qualidade Você que gosta de comprar Quer vender pra criar Pro abate Aqui em Capoeiras, viu? Toda sexta-feira Pode vir que aqui você encontra Aí mais uma aqui com bezerro Tudo com bezerro no pé Aqui essa Essa aqui é a primeira cria? Primeira cria Primeira cria E o leite dela, mais ou menos? Tá dando 15 no dia Mais duas 15 litros aí 15 litros no dia Pedindo quanto nela? 6 mil 6 mil reais, ó 6 mil reais 15 litros de leite Dezerro no pé aí E a outra aqui? A outra o rapaz tá pedindo quanto? Essa outra eu não sei não Que é um menino que chegou lá ainda Foi, né? Pronto Certo, então Aqui mais uma aqui O rapaz deixou aí Mas não chegou ainda Olha essa vermelhona aqui, gente Bonitona, ó Aqui tudo o rapaz aqui Tem aquela ali, ó A dolico filhote Essa aqui também E a outra lá, malhada Quanto aqui? A vermelhona é quanto? 5 mil 5,500 Essa tá O bezerro é qual dela? Essa tá solteira A morjada? Ela teve alguma cria já? Não, eu não vi Ela teve já 5 mil e 500 reais Essa é linda, gente Pensa Deus, ó O abração dela aqui, ó 5 mil e 500 reais Essa tá solteirinha A outra aqui com o filhote Filhotão já grande É uma bezerra? É uma bezerra A bezerrona Essa aqui quanto você tá pedindo? 6 mil 6 mil reais O leite dela? Tá 17,18 17,18 Olha a obração dela Tá bonita Aí A obração da vaca A base de 18 litros É seu Manoel São Paulo Já conheceu, eu vi no canal de Simão Pecuarista Oi É seu Manoel São Paulo Lá de Águas Belas Seu Manoel é gente boa demais A ele ali, ó A tangente ali, ó É mais outra aí, bonita Um dia nós vamos lá em Águas Belas Filma lá Seu Manoel Olha aí Bonita aí também O meu é Zé Pequeno do Nordeste O meu é Zé Pequeno do Nordeste O meu é Zé Pequeno do Nordeste O meu é Zé Pequeno do canal, é E essa quanto? Você tá pedindo essa é quanto? 6,200 6,200, aí Essa base também de 18 litros É o leite? É, lá Essa com bezerro 6 mil reais aí também Do Seu Manoel São Paulo Olha aí, ó 18 litros mais ou menos de leite Olha o bração dela aqui Olha o leite derramando Aqui é derramando o leite Olha aí, ó Bonita, bonita É É enchendo e derramando Só falta o copo, né? Só falta o barco Aí com bezerro aí Seu Manoel São Paulo ali É gente boa lá Lá de Águas Belas Topado aí, ó Gente boa aí, pessoal Trabalha junto com ele, é? Seu nome é? Peba Peba? Lá de Águas Belas Pronto, tá aí Um abraço aí, galera Obrigado Outra bezerra aqui, gente Bonitinha Legal, bonita mesmo 2.500 reais Ela vai pedindo 2.500 aqui, ó Nesse momento Aqui mais uma aqui Malhada Uma vaquinha Vamos ver aqui O bração dela Com bezerra Bezerra no pé É uma bezerra, né? A bezerrinha Aí, bonita Pedindo quanto nela? 5.800 5.800 É a primeira cria, é? Primeira cria Primeira cria 5.800 reais Quanto o leite dela? 5.800 14 a 15 Não, tá aí Tá aí Vaquinha de 14 a 15 litros Mais ou menos de leite Com a bezerra Olha as cabras aqui Que bonita, gente Olha a cabra leiteira Linda mesmo Olha essa aqui, olha Olha o bração dela aqui Que bonita, ó Um detalhe aqui, ó Só aqui no canal Do Zé Pequeno do Nordeste Tem essa cabra bonita assim, ó O rapaz tá ali Nós vamos ver o preço Com ele já já aqui De onde é Passar o número de contato Olha que legal aqui, ó Aqui o cabitão Aqui também Filho delas É outra vaquinha aqui Bonita O leite tá pingando ali, gente Olha aí, ó É pingando e derramando Olha o leite aí, ó Bezerrão bonito aqui Olha o bezerro dela Aí é raça de raça, né? É de raça Que raça é esse bezerro aí? Holandês Holandês É bezerro lindo mesmo Aí a vaquinha Mais ou menos quantos litros de leite Essa é a vaquinha? É pra ajeitar Tá dando uns 10 Pra ajeitar, né? 10 Dá uma ajeitada Uma raça de raça Melhora, né? A gente vai finalizando aqui Mais um vídeo Na feira de vacas Novilhas Bezerras Garrotas Aí agradecendo a Deus Em primeiro lugar Agradecer essa galera Que trata a gente tão bem Sem Manuel São Paulo Ali topado Aí de águas belas Mais um vídeo A gente vai agradecendo A toda essa galera aí Que é inscrito no canal Zé Pequeno do Nordeste Tamo junto e misturado Se inscreve aí Deixa aquele like Pra ajudar a gente E aquele abraço Até o próximo vídeo Valeu